É tudo isso que ele tá falando Olha! Ele adorava aquele... O que que deu teu copo? Ah! Tá tudo limpinho Hum! Ele adora... Hoje faz sete semanas e um dia que o Caio já gosta É? É Hummm O namorando a sopa Só não quer coca? Não! Olha aí! No! Mainaz também quer queinha lá, mas alguém vai Quando falha de Mainaz, fica certinho Papaias Bom piscuinho Carlinhos. Ó, ó tu comi a Fixa Vamos ver se tem alguma coisa para contar para ele? Fernando, tenta. Vale fértil. Eu quero de meio. De meio. De meio. Deixa eu cortar primeiro. Eu não gosto. Nem porque ele faz assim na estrada. Mas conta para o Carlos da cobra. Eu queria até aquele pedaço ali para mim. Eu queria até aquele pedaço para mim. Põe aqui. Põe aqui. Você quer esse aqui? Não, eu quero aquele. O que é aquele? Aquele. Chega, chega, chega. Eu não vou comer esse aqui primeiro? Não, é aquele. Esse aqui não? Eu tome esse primeiro. É desse aqui. É desse aqui. Primeira coisa. Então... Então... Então o vovô só come esse? É. E a vovô adianta que come o corso. Tá bom. Você não tem que dar... E o milho é meu. Tá bom. Hummm. Então vocês estão dizendo para contar. Eu vou contar então. Vou contar então. O que? É da cobra? Vocês calma. Eu ia falar o peito. Eu to tão azarada. Que até a cobra queria mesmo me comer. Tia, não tá te chupando. Borrou nas minhas pernas de nenhum. Isso é quando o cabra é que a pessoa é mole. É mole? Qual mole? Isso é assim. Já cobra bem. Vem. Pela tá bom. Já é essa cobra aí. Só que não tem o coragem de levantar para ninguém fazer isso. Eu vou. Quando cheguei lá eu senti passando a corte de boa mim. É de milho. É. Aldo, ele tava na porta assim. Nós formíamos um griteiro e eu e a mulher. E eu e eu em cima e ela gritando. E a cobra ficou esperando. Eu erguei a cabeça assim e ficou esperando os homens. Ah, ah. Oh. Homem não. Um pedaço. Um bagaço. Homem é eu que não tenho. Ai, Carlos, ó. Tá com canto. Não tinha homem. E tinha no sol. Dormindo. Não quis. Não quis. Se eu to dormindo, mas eu não podia ir dormindo. Hã? Mas não cortasse aquele mundo de grito? Cortou meu pedaço de grito? Eu não tava. Eu não tava lá. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo. Essa de calabresa é muito mais gostoso. Você não pode fazer isso porque você não comeu ainda tudo. E se o mamão comer o que dá? Fernanda, come o seu comer. Depois você vê o seu pedaço. Tá bom? Sim, tô vendo. Não vai falar que você é guloso. É guloso. Muito feio, né? Não vai falar. Tá bom. Não vai falar. Como é? Vamos ver assim na boca. É? Vamos ver assim na boca. Isso mostra o sabor do que ele vai falar. Fala, feio, vai. Perdeu uma pizza. Agora você não acredita, viu, Carlos? Mas eu vou fazer pra você, tá, vida? Não se preocupa não. Paguei no balaco. Paguei no balaco mesmo. Nove, tá? Ué, uma pizza grande, veio um novo pedaço, é isso? É. Pagamos bem, gente. Lá são outros, os calabres estão 12, 14, 15, 15. Então, é a mesma coisa. E as calabresas estão muito boas, vindo e verde também estão boas, está tudo ótimo. Maravilhoso. Ah, aprendi a fazer pudim. Mas você fez? Fez sozinha. Sozinha, sozinha. Sozinha. Comeu tudo? Só um pedaço que eu fiz, só. Ele já não comeu? Mas eu comi ontem, fiz ontem, já ficava semelhante. Você já não comeu? Não. Pô, louco, mas um pedaço inteiro, pra duas, num dia só, Deus o livre, né, gente? Mas, então, primeira vez que eu fiz semana passada, a mãe estava junto. Mas o meu problema é a calda, né? Meu. E é o seu ponto. Mas você está assim. Mas eu vou fazer aquele que eu vou. Quando chegar lá é fácil de finalizar o meu dané. Eu não quero mais, filho. Eu não quero mais. Eu nem posso tomar, estou tomando mesmo, porque eu estou vendo nada. Para mais, eu estou fazendo aqui. Se der, pega um pedacinho, já sai aqui, dá um pedaço que ela tem. Você não pode comer muito, porque você está muito gordo. Olha a baleia. Hoje eu deixo. Hoje eu deixo. Não, não estrago esse tom no domingo, isso aí importa. Já tem até as 10 horas da noite já, né, comer muito. Então, faz mal. Tá dormindo, vai ir da cheia, não vai subir. Dá pesadelo. Dá um pedadelo, sim, como não é. Não é que vai comer com uma banca é mal. Olha lá. Você sabe que eu tenho um medo... Eu já falei que é por causa disso. Não, eu não quero mais, não. Muito bem. Eu tenho um medo de morrer tomando banho. Juro. Juro por Deus. Sabe quem morreu tomando banho? O que? O filho do Borges. Ai. Mas sabe do jeito? Como? O avião levantou, ele levantou, ele foi igual a de São Paulo. Aqui no domingo, como eu disse, o velho. O cara ele tomou banho da casa, ele me matou. O que é? Ah, não acredito. Achei que ele tivesse tomado banho, então eu tivesse morto. Põe aqui, não. Põe aqui. Não. Então ele morreu tomando banho? Literalmente. Ó. Aquele tempo eu era molecão. Certo. Dá uma faca. Corta o dinheiro. Vou pegar uma facinha aqui, olha lá. Tó. Viu? Você pode ler, irmão. Aquele tempo eu era moleque. Já estava comendo café. Você sabe demais? Tá bom. Aquele tempo, como é que é? Eu era moleque. É. Não, mas não sei, era tempo de eu fazer café. Então, na vida, tudo que eu ia levantar. Ah, tá bom. Ah. O campo era de chão. É. Não era facado. Eu também não levantava já. Só viam. Não tinha já, sei lá. Isso foi em 19... 57, 56. Eu tinha 16, 17 anos. Daqui era o campo. E o bairro era em frente do campo. Ah. Onde o avião saía da terra. O avião não saía da terra nem da esquina. Daqui. Levantou e foi... Entortou assim. Em cima da casa do bairro. Acabou com a casa dele. Matou a filha dele tomando banho. No banheiro. Porque não estava dando nenhuma pandemia. E matou. E o filho dele comu. Cortou a olhinha sentinho fora. Filha dele não vive até hoje sem uma olhinha. Está vendo? Minha nossa senhora. Matiu. A aviação velha. A aviação velha sabe onde quer, né? A aviação velha sabe onde quer, né? A aviação velha sabe onde quer, né? Onde é o museu hoje? Opa, então, sei que eu estou comendo lá. Acabou o carro. O museu. É no centro? É. Não. Onde é o Cid? Campo da aviação velha. Ah, você tem aquele aeroporto aqui de Londrina aqui? Ah, não. Estou achando que fosse a aviação velha como se fosse rodoviária velha. Não, não, não sei. Vamos comer na mão? Não, não sei. Ué. Mas não é passemos lá, não passemos? Não, não passemos? Não. Quero carinho? Nós passamos lá no museu o Carlos... Vai, lá Carlos. Não sei. No sítio é onde? Não é isso? Ah, é? Ah, o carinho passou aí, você não foi. Não, foi fora de agosto. Não, foi lá no sítio do... Foi do agosto. Ah, você falou no sítio, é verdade. Algum dia você falou no sítio. É isso mesmo. É, lembro disso. Tá, não é passei no campo da aviação velha. Tá bom? Ah! Lá é, para tomar desperdição da aviação velha. Uh! Já viu? Ainda bem que ele vai usar no refrigerante. Já isso é bom demais, né? É. Serrou, né? Meu, adorei essa pizza. Muito boa, viu? Viu? Foi. Como que é, Fernanda? Não, eu não quero nada. Eu quase quero ir. Eu também não quero. Não, 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 não. Fernanda, se você não quer mais, você pode comer. Fernanda, quer uma... Eu também não queria nada. Come devagar, mastiga direito. Na noite é perigoso, isso aí. É, meu amor, é. Então, o cara nem passou com a aviação velha. É. Não vou falar nem o que é. Você pergunta para as pessoas de mais idade?